Eu lembro que esse meu amigo, quando ele começou a estudar pra ser demoler e depois ser maçom, ele deu uma sumida. Ele não andava mais com a gente, tava sempre ocupado, sempre tinha que fazer um trabalho, escrever alguma coisa. É um processo complicado, né? Como é que foi a tua entrada? O que te chamou a atenção nesse grupo e o que tinha que fazer pra entrar lá? Eu sabia que existia maçonaria quando eu era ainda muito novo, era moleque, e meu pai tinha um amigo que era maçom. Ele viveu convidando o meu pai pra ser maçom. E ele frequentava a minha casa, era amigo do meu pai. Ele falou, não, você tem que ir pra maçonaria. Meu pai disse, mas o que a gente faz lá? Ele falou assim, não, não posso falar, só vou falar quando você estiver lá. Então eu não vou entrar. Eu não vou entrar num lugar, só que num lugar onde eu não sei o que eu vou fazer. E meu pai não entrou, meu pai nunca foi maçom. Mas eu convivia com esse amigo dele, com outras pessoas que iam em casa, com outros que eram irmãos maçons, que frequentavam a casa e um dia eu tive a oportunidade de ser convidado pra ser maçom. Na época eu não quis. Porque a situação assim, a gente tava numa correria na vida e tal, você fala assim, não, não é o momento de eu entrar pra outra. Se você entra pra uma instituição, se você entra pra uma associação, você entra pra fazer o que aquela associação tem de tempo. Você tem que se dedicar. Ainda mais numa instituição onde você trabalha o aprendizado, o conhecimento, o crescimento pessoal. Você tem que se dedicar. Mas o que te levou a entrar foi a curiosidade de saber o que tinha lá dentro? Não, não tinha curiosidade. Foi realmente de evoluir como pessoa. Porque foi um amigo meu que me chamou pra entrar na instituição. Aí eu acabei indo. Entrei em 99 na ordem. 99, mas aí ele te falou que lá dentro... Ele falou, Entro, pô Gerson, vem, você tem perfil, pô, você pode ser, vem aqui, pô, você vai ajudar, você vai gostar. Foi assim, ele não me falava nada do que se fazia lá. Mas ele falava, e como era uma pessoa que eu tinha uma convivência, e eu já tinha tido o convite antes, e eu já conhecia os amigos do meu pai. Então foi uma coisa assim, eu acabei, faz assim, um momento agora, e aí eu acabei aceitando o convite pra entrar na ordem. Mas como é que é? Tu aceita o convite, e aí acontece o quê? Aí você tem que fazer todo um processo, existe um processo pra fazer a iniciação. Você tem que entregar um monte de documento, você tem que fazer, tem que levantar a ficha, você levanta a ficha, levanta a capivara do rapaz. Se a capivara é forte, não vai. Também, esses trabalhos que esse meu amigo tava sempre fazendo, o que que era? São trabalhos filosóficos, exatamente sobre isso. Então você pega, na Ordem Demolay, por exemplo, como na maçonaria, você vai fazer um trabalho. Então você pega a vida do Demolay, do Jacques Demolay, que foi o último grão-mestre dos Templários, da Ordem Templária. Aí você pega alguma parte da vida dele, e você faz um trabalho daquilo que eles faziam, como eles agiam. Para você ter uma ideia, a Ordem Templária, eles foram as primeiras pessoas no mundo, a primeira instituição financeira a fazer traveler check. Porque eles tinham postos, eles foram criados para proteger os peregrinos que iam até Jerusalém. Então eles criaram um sistema assim, o cara era rico, queria ir para Jerusalém para ver onde nasceu Jesus. Ele depositava um dinheiro na França, pegava um papel, assinava, tinha o selo, carimbava, ele ia com esse... porque eles eram assaltados no caminho, antes disso eram assaltados. Eles morriam, né? Ladrão já tem, faz muitos anos que existe ladrão na humanidade, né? Então eles pegavam e faziam esse documento. Quando eles chegavam em Jerusalém, ele ia lá no posto dos Templários, lá apresentava e pegava o dinheiro, para evitar de viajar com riqueza, para não ser assaltado, não ser morto. Então eles foram a primeira. Então existem várias coisas que haviam durante esses duzentos e poucos anos que existiu a Ordem Templária, que você pode usar filosoficamente para trabalhar o seu caráter, a sua... a injustiça que foi cometida contra ele por causa de ganância. Então tem que estudar a história desse cara, estudar filosofia, estudar a história da maçonaria, fazer trabalhos... Você estuda o que você quer achar interessante. Ah, mas não tem uma... Existe uma doutrina, existe sim, você segue a Aridá, na Ordem Demolay, a linha de trabalho é em cima disso. Mas você tem, por exemplo, no dia das mães, eles têm uma cerimônia que se chama cerimônia das velas, que é para acender vela, faz um monte de reflexões sobre um monte de comportamento humano, tem a cerimônia das mães, faz o dia das mães, entregam rosa. É uma coisa bonita, fazem homenagem às mães, aos pais. Então dentro, mas sempre dentro dessa linha de fraternidade, de respeito, de amizade, de coleguismo, de companheirismo, de fidelidade, de lealdade, essas coisas. Eu tenho um outro amigo meu que ele não aceitou entrar, ele não quis, porque ele me contou a história, foi até meio engraçada a história, porque ele disse que botaram ele num carro e andaram até, sei lá, muito tempo, muito tempo até chegar numa casa no meio do mato, chegaram lá, botaram uma música, um negócio esquisito, ele falou, ah, não quero isso aqui, achei muito esquisito. É assim mesmo? Depende, cada grupo, existem vários grupos, vários capítulos, né? Na maçonaria nós chamamos de loja, no Demolay são capítulos. Então pra fazer a iniciação, cada um tem um, cria um roteiro. Pra fazer, o cara refletir e tal, e aí alguns às vezes passam do ponto. Entendi, como é que foi a tua iniciação? A minha iniciação foi normal, eu cheguei lá, a gente chega e aí quando você tá lá dentro, você fica vendado e você não vê nada do que acontece. Ah, o negócio da venda é verdade então? É, a venda é verdade, você fica vendado. E fica tocando a música? Não, se você olhar, veja só, nós somos visuais, extremamente visuais, o ser humano é visual. Então pra que você consiga entender e compreender as mensagens que são passadas durante a sessão de iniciação, você tem que tá com o olho fechado. Porque quando você tá vendado, a sua mente viaja na maionese. Eu achei que o templo maçônico que eu fui iniciado tinha o tamanho do coliseu. E era uma coisa pequena até, não era muito grande. E quando tirou a venda, eu falei assim, nossa, que pequenininha. Então isso acontece, isso é normal. É pra isso que é vendado, porque você fica atento ao que é falado, aos ruídos, aos sons, aquilo tudo. Então, porque se você tá olhando, você perde o foco. Você deixa de ir, você perde, você dispersa. Vendado não tem jeito de dispersar. Então eles te levam pra um lugar vendado e fazem um... Dentro do templo. Dentro do templo. Depois você fica sabendo, na hora eu não sei onde que eu tô. Mas quando tá vendado, eles tão falando o quê? Tá tocando música? O que é que tá rolando? É, eu vou contar o segredo, os caras vão me matar. Não, não vão matar. Mas eles podem me mandar embora. Tá morrendo, morre. Eu quase tirei os segredos da maçonaria aqui, cara. Eu fui por pouco. Você foi assim, é isso, vai insistindo. Quem sabe um dia, né? A gente conta pra você. Aí você vai lá, se é iniciado, você vai ficar sabendo. Então tem um segredo. Mas é, não é o segredo, você tá entrando numa situação, é uma escola iniciática. Quando você tinha as escolas pitagóricas, você só entrava na escola pitagórica, você tem um cerimonial. Você tem uma cerimônia que você participa, onde é falado quais são os princípios da ordem. Falam disso que eu tô te falando. De você ser uma pessoa correta, de você não apoiar governos que são corruptos, de você não apoiar pessoas que são despóticas. Tem um monte de coisa assim, não é nada demais. Mas é que é uma coisa que tradicionalmente a gente fica pra quem entrou. Se eu te der um ritual de maçonaria, você pode pegar o ritual maçônico, você tá aí. Na internet tem um monte, tenho certeza que você já procurou. Não, não procurei. Todo mundo procura. Eu procurei o aperto de mão. É, o aperto de mão, não tem aperto de mão. Não tem? Isso é uma mentira, um mito? Não, o aperto de mão todo mundo aperta. São toques diferentes. Então tem. Não, existe a identificação sim. Mas são coisas que a gente tem. São coisas... Não existe uma palavra secreta. Como a gente convive dentro de um templo, existem coisas que a gente conversa normalmente, que são palavras normais, que todo mundo usa. Mas dependendo da forma como você utiliza, você identifica se o cara é maçom ou não. Então tem códigos. São códigos naturais. É natural. Mas tipo assim, então... Você é jornalista. Ou não é jornalista, é só... Não, não sou, não sou. Então, mas assim, existem situações, existem falas, existem termos que são característicos da sua profissão. Aham. Que quando você conversa com o outro, é que nem bicho, já viu assim, eu vou ficar no meio de três, quatro drogada, noinha, que fica lá na... A gente, os caras de lá e falam assim, ó, você fez o tratamento, você tá bem. Eles identificam. Eles saíram daquela situação, eles hoje estão bem, estão cuidados, só por hoje aquela coisa. Mas eles identificam quem é e quem não é. Eu não identifico. Mas ele identifica pela forma como o cara se comporta, como ele fala, algumas coisas que o cara fala, que faz. Gírias. Então, os ex... É... Ela não pode falar... O que que é? Como é que eu posso falar? Ela fala... Politicamente correto. Ela fala, desliga, tira do ar. Tira do ar. Não, aqueles que são... Que saíram dessa situação de usuário de droga, que são ex-usuários, né? Eles não usam mais, mas eles identificam quem usa. Por quê? Porque existem certas características típicas deles. É como acontece com o maçom, é como acontece com o jornalista, é como acontece com o médico, é como acontece com... São termos, são... A profissão ou a convivência faz você ter aquelas características. Então, tipo assim, a palavra tapete, por exemplo, dentro da ordem, a palavra tapete é usada de uma forma X. A hora que você fala, é, você pode falar assim, é o tapete azul. É, tá bom, é o tapete azul. Mas pra gente, o tapete azul tem uma... Entendeu? Entendi. Você pode falar o sol amarelinho, ou você fala o sol, o sol hoje tá frio, tá quente. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Se você falar isso no meio de maçom, os caras vão olhar pra sua cara, vão dar risada. Eu vou lá gritar tapete azul, vê o que acontece. Os caras começam a pular. Cara, são coisas assim, são esse tipo de coisa. Dentro da conversa, fala e você fala assim, pô, o cara é maçom. Ah, entendi. E tem o aperto de mão também, dependendo do jeito ali que eu... É, tem, mas o aperto de mão é a coisa mais manjada do universo. Isso aí a gente... Eu nunca me identifiquei com ninguém com o aperto de mão. Ah, é? Não. Eu tentei acertar ali quando ele se cumprimentou, mas acho que não deu certo. Eu lembro, porque eu nem me atento a isso. Eu fiz com o minguinho aqui. Eu sou desse. É a mão. Eu dou a mão. Eu tenho uma missão na minha vida que é eu cumprimento as pessoas aleatoriamente até achar o maçom, entendeu? Eu vou fazendo até o cara me olhar assim e aí eu sei que eu acertei. Aí eu entro na ordem sem precisar fazer nada. Ah, tá. Entendeu? Tudo bem. Sem precisar fazer o tema. É, tudo bem. É. 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 Tchau, tchau.